12 benefícios da salsa, salsinha, para a saúde Este canal tem a finalidade de ajudar, mas não substitui o trabalho de um especialista Consulte sempre seu médico O consumo regular de salsinha traz os seguintes benefícios para a saúde Prevenir câncer, por ativar a glutationa, um potente antioxidante no organismo Prevenir gripes e envelhecimento precoce, por ser rica em antioxidantes como óleos essenciais Vitaminas C e flavonoides, especialmente a luterina Fortalecer o sistema imunológico e ajudar a limpar os ricos e vitaminas e doenças cardíacas, como aterosclerose Prevenir anemia, por ser rica em ferro e açúcar Ajudar no controle da diabetes Prevenir trombose e adiurética Prevenir a formação de coágulos no sangue Melhorar a saúde da pele e a digestão, devido ao seu alto teor de antioxidantes Controlar a hipertensão, por ser diurética Combater infecção urinária, por ter ação antibacteriana e diurética Para utilizar na cozinha, deve-se escolher a salsa fresca com folhas bem verdes e firmes Ou a salsa desidratada pura, de preferência orgânica, pois assim ela terá mais benefícios Chá de salsa para os rins O chá de salsa pode ser usado para ajudar a combater infecção urinária, pedras nos rins e controlar a hipertensão Para preparar o chá, deve-se colocar 1 colher de chá de salsa desidratada Ou 3 colheres de sopa de salsa fresca em 250 ml de água fervente e deixar descansar por 10 minutos Coar e beber até 3 xícaras por dia É importante lembrar que o chá de salsa é contraindicado para mulheres grávidas Suco verde de salsa para pele O suco verde feito com salsa é rico em antioxidantes que ajudam a manter a pele jovem e saudável E que combatem a retenção de líquidos, ajudando em dietas para emagrecer Ingredientes Médio xícara de salsa Uma laranja Médio maçã Médio pepino Um copo de água de coco Modo de preparo Bater todos os ingredientes no liquidificador e beber sem adicionar açúcar e sem coar Contraindicações da salsa A salsa não deve ser consumida por pessoas com problemas renais severos, como insuficiência renal aguda ou crônica ou síndrome nefrótica, por exemplo, ou que fizeram cirurgia há menos de um mês Além disso, o chá ou suco não deve ser tomados por mulheres grávidas ou que estejam amamentando Você já viu o método de emagrecimento utilizado por milhares de mulheres para perder de 5 a 10 quilos em apenas 17 dias Link na descrição Link na descrição Link na descrição